É dada a seguinte proposição, João não foi trabalhar, mas saiu com amigos. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a... Bom, questão pedindo negação, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, até mesmo antes de ler aqui as alternativas, é identificar qual é o conectivo que você tem na proposição. No caso aqui nós temos o conectivo da conjunção, o mais ele indica o E. Então vamos trabalhar aqui com a conjunção. E antes de analisar aqui a nossa conjunção, eu vou escrever de forma simbólica a proposição do tipo conjunção, P, E, Q. Vou aplicar a negação, aplicando a negação aqui em uma proposição do tipo conjunção, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Negamos ambas as proposições e trocamos o E pelo OU. Então dentro das minhas alternativas, a resposta correta deve apresentar o OU. E aí eu vou olhar para todas as alternativas, as que tiverem o OU eu já vou marcar. Marquei essas duas, são as duas possibilidades de resposta que eu tenho aqui na questão. Tudo bem. Agora como é que eu faço de forma prática para encontrar qual das duas está correta? Vou fazer o seguinte, eu vou riscar aqui o conectivo da conjunção, pode ser o mais, pode ser o E, pode ser o porém. Vou colocar aqui o OU, beleza? E agora eu vou negar essas duas proposições. Aqui no caso, não saiu com os amigos, não saiu com os amigos. E aqui, como já tem o não, eu vou remover. Quando a proposição já tem o não e eu vou fazer a negação, é só tirar. Então vai ficar, João foi trabalhar ou não saiu com amigos. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra A. João foi trabalhar, que é a negação dessa proposição aqui. O OU, que é substituir aqui a conjunção pela disjunção, e não saiu com os amigos, seria a negação da segunda parte da proposição. A alternativa correta, letra A. João disse que se chovesse, então o show não seria cancelado. Infelizmente, os acontecimentos revelaram que aquilo que João falou não era verdade. Portanto, aqui nesse caso, quando ele coloca que o que João falou não é verdade, ele está pedindo indiretamente a negação da proposição. Então é muito bom você fazer as questões da banca já pegando esses detalhes, verificando o que a banca coloca para pedir, por exemplo, uma equivalência ou uma negação. Aqui nesse caso, quando ela diz que ele não falou a verdade, é que ele quer que você faça a negação da proposição. E agora, o que eu faço? Agora eu já sei que eu tenho que fazer a negação. Agora eu vou verificar qual é o conectivo que eu tenho. Que no caso, eu tenho um conectivo condicional, que é o sim então. Então eu vou trabalhar de forma simbólica com ele, e depois eu vou lá na proposição. Com certeza eu vou acertar a questão facinho, olha só. Dada uma proposição condicional, se P então Q, como é que fica a negação dessa proposição? Só tem um formato, tá? A negação da proposição do tipo condicional, você vai manter a primeira parte, vai trocar o condicional pela conjunção, que é o E, e vai negar a segunda parte. Então, mantém e nega a segunda parte. Agora, como é que eu faço isso de forma prática? Eu vou vir aqui na minha proposição, vou riscar o condicional, então não tem mais o condicional. Esse condicional vai dar origem aqui à conjunção, que é o E. Essa primeira parte eu vou deixar inalterada, está aqui a proposição P, não vou mexer com ela. E a segunda parte eu vou fazer a negação. Só que para fazer a negação dessa proposição, eu vou observar o seguinte, já tem um não aqui. E agora, o que eu faço? É só remover. Então, na hora que eu removo esse não, eu estou fazendo a negação. Então, inicialmente, eu vou ter a proposição P, então Q, certo? Vou tirar o condicional, tirei o condicional, vou colocar a conjunção, então está aqui a conjunção, mantive aqui a primeira parte da minha proposição, e essa segunda parte eu preciso negar. Então, quando eu tiro esse não, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo a negação da proposição Q. Bom, agora que eu tenho a resposta, agora que eu já sei qual é a frase, eu vou procurar dentro das alternativas. Então, ficou, choveu, choveu, e o show foi cancelado. O tempo verbal também muda. Então, o correto aqui é, choveu, e o show foi cancelado. Então, a alternativa correta, letra E. No contexto do cálculo proposicional, é verdadeira a afirmação. Letra A. Não P e Q é equivalente a não P ou Q. Então, ele está dizendo que essas duas proposições, elas têm a mesma tabela verdade. Duas proposições são consideradas equivalentes quando apresentam a mesma tabela verdade. Então, eu vou construir a tabela verdade para essa primeira proposição, e depois eu construo para a segunda. Se elas forem iguais, eles são equivalentes. Então, eu vou considerar aqui duas proposições com as quer P e Q. Coloco todas as possibilidades de valores lógicos entre essas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e falso com falso. Aqui, nesse caso, eu vou fazer a negação da proposição P. Então, não P, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora eu vou fazer a conjunção entre não P e Q. Se você tiver dúvida, você pode trazer os valores lógicos. Então, aqui você coloca assim, falso e, no caso aqui da proposição Q, verdadeiro. Aqui vai ser falso e falso. Aqui, no caso, vai ser verdadeiro e verdadeiro. E aqui vai ser verdadeiro e falso. Bom, na conjunção, quando é que eu tenho uma proposição que é verdadeira? Quando ambas são verdadeiras. Então, apenas nessa linha aqui, o resultado lógico é verdadeiro. No restante, todo mundo é falso. Então, coloca aqui que é falso. Beleza, fiz a primeira parte. Agora eu vou fazer a outra tabela verdade. Então, dadas aí duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí eu preciso aqui, nesse caso, fazer a disjunção normal, que é o P ou Q, que é o que está dentro do parênteses. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. No caso do ou, só tem a última linha falsa, que é quando ambas são falsas. E agora eu vou fazer a negação. A negação de P ou Q. Como eu já tenho o valor lógico aqui, é só inverter. Então, vai ficar falso, falso, falso e verdadeiro. Aí eu comparo essas duas tabelas verdades. Se essa tabela verdade for igual a essa, então eles são equivalentes. Se não for, não são e a gente faz o próximo. Olha só, não são iguais. Aí por não serem iguais, a gente vai pular para o próximo, que seria esse aqui. Aí eu vou fazer também da mesma forma. Vou fazer na parte de cima a primeira proposição e na parte de baixo eu faço a segunda e depois eu faço a comparação. Então, vou deixar aqui desta forma. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui o seguinte. Na parte de cima, nós vamos fazer primeiro a conjunção. vai ficar P e Q, certo? É verdadeiro, falso, falso e falso. E agora a gente vai fazer aqui a negação. Negação de P e Q vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeira. Essa é a tabela verdade que eu tenho. Se o resultado desta aqui for igual, são equivalentes. Então, nós vamos fazer o condicional entre a proposição P e a negação de Q. Então, preciso de não Q. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. E agora eu vou para o condicional. Vou pegar os valores lógicos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vou fazer o condicional aqui com essa proposição não Q, que é falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Aí na tabela verdade da proposição condicional, nós só temos uma possibilidade do resultado lógico ser falso. Só nessa situação aqui. Verdadeiro na primeira parte e falso na segunda parte. O restante vai ser tudo verdadeiro. Então, aqui vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aí se olharmos para cá, são iguais. Essas duas tabelas verdades são iguais. Então, se elas são iguais, as proposições são equivalentes e a alternativa correta na questão é a letra B. Dadas as duas proposições simples P e Q, uma das leis de Morgan perpassa a tautologia. Então, ele está garantindo para mim que essa proposição composta é uma tautologia. É uma proposição que, em sua tabela verdade, todos os valores lógicos são verdadeiros. Então, já temos aqui uma das informações interessantes. E ele coloca também que nós vamos usar aqui as leis de Morgan, que estão relacionadas com a negação do E e do O. Essa tautologia é, logicamente, equivalente à expressão. Então, uma dessas expressões também é uma tautologia. Nós vamos ter que lembrar o seguinte, como que nós construímos a tabela verdade de uma proposição bicondicional? Primeiro, eu vou fazer isso, construir uma tabela verdade do bicondicional para a gente verificar quando é que os resultados lógicos das proposições são verdadeiros. Então, eu vou escrever aqui duas proposições quaisquer, simples P e Q, certo? E eu vou fazer um bicondicional entre essas duas proposições para a gente poder trabalhar na questão. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico no bicondicional. Só é verdadeiro quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico. Então, se for verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. Ou falso com falso, também fica verdadeiro. Resumidamente, quando nós temos uma proposição do tipo bicondicional, o que tem de um lado deve ter do outro para poder ela ter o valor lógico verdadeiro. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, essa proposição que está aqui, a negação de P e Q é a mesma coisa que a negação de P ou não Q. Justamente, quando nós negamos uma proposição do tipo conjunção, nós fazemos o seguinte, negamos ambas as proposições e trocamos o E pelo OU, certo? Então, aqui nesse caso, o que a gente vai ter que observar? Em cada uma dessas alternativas, nós temos, entre aspas, um pacote aqui que a gente vai ter que converter para verificar se fica exatamente igual ao que tem do outro lado. Aqui ficar igual ao que tem do outro lado significa que é uma proposição tautológica, porque quando a gente fizer a tabela verdade, o que tem do lado sendo igual ao que tem do outro, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Então, vou pegar aqui como referência a letra A. Na letra A, nós temos o seguinte, temos aqui um colchete, temos a negação, aí abre o parênteses, tem aqui não P, certo? Não P dentro de um parênteses e não Q. E aí, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar o colchete. Aqui, note que nós temos, tá? Uma proposição que ela pode ser representada da seguinte forma. Vamos negar aqui o OU, tá? Dada uma proposição do tipo disjunção, como é que a gente faz a negação da disjunção? Nós negamos ambas as proposições e trocamos o OU pelo OUI, que é justamente o que nós temos aqui. Aqui nós temos uma negação do OU, tá? Este pacotinho aqui corresponde à negação do OU. Então, vou reescrever dessa forma. Vou reescrever aqui, ó. Vamos ficar com a negação, tá? Da negação de uma proposição que é do tipo P ou Q. P ou Q. E aí, como nós temos aqui uma dupla negação, a negação da negação é a própria proposição. Então, quando eu faço a negação da negação, o resultado lógico aqui é P ou Q. Aí, o que eu preciso verificar? Se aqui desse lado eu tenho P ou Q, certo? Eu tenho P ou Q, o que eu tenho lá do outro lado? Também tem a mesma coisa? Tem. Então, essa proposição, ela com certeza vai ser uma tautologia. Esse é um dos caminhos para a gente resolver aqui a questão. E a dica está aqui, ó, que ele está usando as leis de Morgan, que seria aqui a negação do E e do OU, né? No caso. Outra forma da gente fazer é construir a tabela verdade dessas duas proposições. Só que vai dar muito mais trabalho. Se essa daqui não desse certo, iríamos analisar essa daqui, ó. Tem não P e não Q, só que aqui eu tenho um OU. Então, como é que ficaria a letra B se a gente quisesse usar essa mesma técnica, né? No caso, vou fazer aqui de roxo, tá? Vou pegar essa proposição e vou colocar aqui em cima. Só para a gente ver. A resposta é a letra A. Já podemos marcar, mas eu vou mostrar como é que faz mais uma para você aprender. Tem aqui a negação. Abre o parêntese. Aqui a negação de P. Aqui é o OU. E aqui é a negação de Q. Certo? Fecha. Fecha o cochete. Então, aqui vai ser a negação. O OU vai virar E, certo? E aqui, no caso, vai ser a negação de P e Q. Aí, nós vamos ficar com aquela situação da dupla negação. Negação da negação. Então, aqui ficaria apenas P e Q. Só que lá do outro lado, eu não tenho P e Q. Eu tenho P ou Q. Seria aqui na letra B. E assim faríamos com as demais. Mas aqui a gente já encontrou, né? Felicidade, né? Encontramos aqui já a resposta na letra A. Considere a seguinte afirmação. Jorge se mudará ou Maria não será aprovada no concurso. A afirmação é logicamente equivalente à afirmação. Bom, a primeira coisa que nós temos que identificar na questão é qual é o conectivo que nós temos aqui na afirmação, tá? E ele quer aqui uma equivalência lógica. O conectivo dessa afirmação é o OU. É uma disjunção. Toda vez que a questão traz uma disjunção e pede uma equivalência, a primeira coisa que eu vou fazer é converter a minha disjunção em um condicional. Então, olha só. Vamos pensar aqui em uma proposição condicional. Se eu tiver uma proposição condicional, se P, então Q, quantas equivalências ela admite? Admitir duas. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e trocamos aqui a sua ordem, né? O antecedente com o consequente. Ou uma disjuntiva, onde nós negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo OU e mantemos a segunda parte. O que nós vamos fazer aqui é o processo inverso. Nós vamos pegar aqui essa proposição, que vai estar nessa forma. Então, a minha proposição tem que estar escrita nessa forma, tá? Então, eu vou considerar que aqui é não P, aqui é o conectivo OU e aqui é a minha proposição Q. O que eu vou fazer na minha proposição? Eu vou manter essa parte aqui, ó. Ela vai ficar inalterada, tá? Lembrando que eu quero trazer essa proposição da disjunção para o condicional. Então, eu preciso trocar esse conectivo, que é o OU, pelo SI, então. Aqui vai aparecer o SI. Aqui, no caso, vai aparecer uma vírgulazinha aqui, um ENTÃO. E aqui eu tenho não P. Como é que eu faço a proposição que é não P passar a ser P? Eu nego. Então, Jorge, não, não se mudará. Se Jorge não se mudará, então, Maria não será aprovada no concurso. Essa é a proposição que eu tenho. Agora, eu vou trabalhar com ela. Normalmente, ele faz o ciclo, tá? Volta a ser o condicional e do condicional se faz uma contrapositiva para a gente ter a nossa resposta. Então, eu vou olhar se já tem essa proposição aqui. Se não tiver, eu vou fazer essa contrapositiva. Se a gente olhar aqui no SI, então, todas as proposições que eu tenho aqui com SI, então, Maria vem primeiro. Então, vamos ter que fazer aqui a contrapositiva. Como é que fica a contrapositiva, tá? Aqui, ó, presta atenção. Nós temos aqui esse detalhe. Essa proposição aqui, Jorge, não se mudará, ela passou a ser minha proposição P, certo? E Maria, Maria não será aprovada no concurso. É a minha proposição Q. Eu tenho que fazer o contrário. Tenho que negar Q e negar P e trocar de ordem. Como é que fica a negação de Maria não será aprovada no concurso? A negação de Maria não será aprovada no concurso vai ser Maria for aprovada no concurso. Então, vai ser uma dessas duas, tá? Aqui, nós temos não Q e não Q. Deixa eu colocar aqui um vermelho. Fica mais visível, né? Então, aqui tem um não Q e não Q tem um condicional. Beleza, nas duas. Agora, quando eu fizer a negação de Jorge não se mudará, como é que fica a negação de Jorge não se mudará? Jorge se mudará. Então, aqui nós temos não P. Então, a alternativa correta nesse caso vai ser a letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Se filho de pai estatístico sempre é estatístico, então... Bom, como é que a gente resolve aqui a questão? Eu vou escrever aqui pai e filho, tá? Pai e filho e eu vou começar pela frase que ele está me dando. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, filho de pai estatístico sempre é estatístico. Então, se o pai for estatístico, o filho também será. Certo? Eu vou até dar uma abreviada aqui. Agora, o pai, ele pode ser não estatístico. Então, se o pai não for estatístico, não estatístico, o filho, ele vai poder ser estatístico ou não estatístico. Então, nós temos essas condições. Aí, com essas condições, a gente consegue analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta. Olha só. Pai de estatístico sempre é estatístico. Eu vou vir aqui na coluna pai, certo? Coluna pai. E ele diz aqui o seguinte, ó, pai de estatístico sempre é estatístico. Eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho estatístico, o pai é estatístico. Aqui eu tenho estatístico, mas o pai não é. Então, sempre está errado, tá? Nem sempre ele vai ser. Então, a letra A está errada. Letra B. Pai de estatístico nunca é estatístico? Aí eu vou lá, ó. Novamente, pai de estatístico. Vou marcar aqui estatístico nos dois. E aqui ele está dizendo que nunca é estatístico. Só que aqui, ó, nós temos que ele pode ser estatístico. Então, está fora. Na letra C. Pai de estatístico quase sempre é estatístico. Essa expressão aqui, quase sempre, você pode até pular, tá? Porque ou ele vai ser estatístico ou ele não vai ser. Então, quase sempre não tem como a gente avaliar. Pode pular. Letra D. Pai de não estatístico, tá? Sempre é estatístico. Agora eu vou para o não estatístico. Pai de não estatístico, ele está dizendo que sempre é estatístico. Não. Pai de não estatístico, ele vai ser não estatístico. Então, isso aqui também está errado. E a letra E, que vai ser a alternativa correta, me diz o seguinte, ó. Pai de não estatístico, pai de não estatístico, nunca é estatístico. Verdade, ó. Se eu vim aqui e marcar não estatístico, o que vai acontecer com o pai? Não vai ser estatístico. Então, a alternativa correta aqui na questão é a letra E. Dadas as três proposições lógicas, P, Q e R, tem-se que, se e somente se. Então, o que ele está querendo dizer aqui na questão? Qual é a proposição que vai ser equivalente a essa? Então, essa estrutura de pergunta, ela equivale a perguntar qual é a equivalência da proposição. Então, se nós queremos a equivalência dessa proposição, o que nós vamos fazer? Verificar quais são os conectivos. Aqui, nesse caso, nós temos o conectivo condicional e aqui nós temos uma conjunção. Como é que a gente faz a equivalência de uma proposição condicional? Então, quando eu tenho duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional admite duas formas de equivalência. uma é chamada de contrapositiva, que é a que nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, e a outra é chamada de disjunctiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo OU e mantemos a segunda parte. Agora, o que eu vou fazer? Vou olhar dentro das alternativas se eu tenho condicional ou se eu tenho disjunção. Então, aqui eu tenho condicional, aqui eu tenho condicional, condicional e condicional. Aliás, todos são condicionais. A gente não tem a vista, esse aqui está mais para o cantinho, mas todos são condicionais. Então, eu já sei que ele usou aqui uma contrapositiva. Só em ver que ali são todos condicionais, eu sei que ele usou uma contrapositiva. E por onde é que eu vou começar a fazer minha contrapositiva? Eu vou negar primeiro essa proposição que está sozinha, que aí vai ficar mais fácil de eu observar. Então, na hora de escrever a nossa contrapositiva, como eu vou ter que negar ambas as proposições e inverter a ordem, eu vou negar primeiro o R e vou mandar para o outro lado. Então, vai ficar não R. Aí, olhando aqui para as alternativas, não pode ser a letra A, porque ele não negou. Aqui também não pode ser e aqui também não pode ser. Sobraram essas duas. Uma tem o O e a outra tem o E. No caso, uma tem aqui uma disjunção e a outra tem a conjunção. Então, agora a gente vai trabalhar com essa parte aqui da proposição. Com essa parte da proposição, o que nós temos? Nós temos aqui não P e não Q. Só que aí, nós podemos representar como uma disjunção. Por quê? Quando nós negamos uma proposição do tipo disjunção, olha só, quando nós negamos uma disjunção, o que aparece? Aparece o seguinte, negação de ambas as proposições e a substituição do O pelo E. Então, essa estrutura que ele está me dando aqui, essa estrutura, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou escrever toda a proposição aqui embaixo para a gente ver. R, então, abre aqui o colchetes, negação de P ou Q. Então, essa estrutura, ela poderia ter sido escrita dessa maneira. Como ela poderia ter sido escrita dessa maneira, quando eu fizer a negação e passar para o outro lado, eu vou ficar com o seguinte, negação de não P ou Q. E aí, a negação da negação é a própria proposição. Então, passo para o outro lado P ou Q e aí sim encontramos a nossa resposta. Então, uma coisa interessante da banca é verificar o seguinte, quando ela coloca um certo enunciado, o que é que ela quer? Então, se vem um enunciado como esse, que aparece uma proposição e aparece o se, somente se, ela quer que do outro lado a equivalência. Então, a gente faz a equivalência e marca a alternativa correta. E nesse caso, vai ser a letra C. Certo dia, João afirmou, se eu tivesse ido ao banco ontem, eu não precisaria ao banco amanhã. No dia seguinte, não tendo ido ao banco ainda, João diria algo logicamente equivalente ao que dissera no dia anterior se tivesse dito. Olha só, nós temos aqui uma frase que nós precisamos fazer um ajuste para poder fazer essa equivalência. Ele quer a equivalência de um condicional, mas não é desse condicional aqui, porque essa frase foi dita em certo dia e eu preciso dela no dia seguinte. Então, eu preciso fazer um ajuste. Como é que eu faço esse ajuste? Eu escrevo aqui hoje, amanhã e ontem, no caso, amanhã e ontem e eu faço o ajuste. O que era amanhã no dia seguinte, isso ele falou em um certo dia, nós temos essa estrutura. Hoje, amanhã e ontem. No dia seguinte, o que era amanhã vai passar a ser hoje. O que era hoje vai passar a ser ontem e o que era ontem vai ser anteontem. Então, nós vamos fazer esse ajuste aqui na frase para poder fazer a equivalência. Então, o ontem passou a ser aqui anteontem e o amanhã não passou a ser hoje. Aí, olhando para as alternativas, nas nossas alternativas, quando eu fizer a equivalência lógica, porque ele quer um equivalente, então, nós vamos ter o anteontem e o hoje dentro da nossa resposta, dentro da nossa frase, podendo ser apenas aqui a letra A ou a letra D, as possibilidades de resposta. As demais não vão ser. Por quê? Porque quando você fizer o ajuste, o hoje, tá? O amanhã vai passar a ser hoje e o ontem vai passar a ser anteontem. E aí, feito isso, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D. As demais eu já posso eliminar. Como é que eu vou descobrir aqui se vai ser a letra A ou a letra D? Eu vou ter que lembrar o seguinte, eu tenho uma proposição do tipo condicional e eu preciso fazer equivalência. Como é que eu faço a equivalência do condicional? Tem duas possibilidades. Ou eu faço uma contrapositiva, que é quando eu nego ambas as proposições e inverto a ordem, ou eu faço uma disjuntiva. Nego a primeira parte e troco o condicional, que é o sim, então, eu troco ele pelo ou e mantenho a segunda parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma contrapositiva. Então, eu vou pegar essa frase, esse condicional, vou negar ambas as proposições, aqui a minha proposição P e aqui a minha proposição Q e vou inverter a ordem. Então, vai ficar se preciso, no caso, preciso ir ao banco hoje. O que ficou se preciso ir ao banco hoje? Porque a negação de eu não precisaria o banco hoje. Então, a negação dessa proposição é preciso ir ao banco hoje. Então, o que eu posso colocar ou não? Então, eu posso deixar sem ele. Então, não fui não fui ao banco anteontem. Bom, feito isso, a gente vai procurar nossa alternativa. Só que dentro das alternativas, nós não temos o sim, então, nós temos o como, mas é equivalente. Então, aqui eu posso escrever direto aqui o como. Como preciso ir ao banco hoje? não fui ao banco anteontem. Alternativa correta na questão, letra D. A proposição é equivalente a. Então, ele me dá aqui uma proposição e ele quer saber qual é a proposição equivalente. Para a gente encontrar a proposição equivalente, nós temos dois caminhos, tá? Para esse tipo de questão, nós temos o caminho da tabela verdade, onde eu construo a tabela verdade dessa proposição e depois eu saio construindo a tabela verdade de cada uma dessas aqui. a que mantiver o mesmo valor lógico na sua última coluna vai ser a proposição equivalente. E a outra possibilidade é utilizar os conceitos de álgebra das proposições, que é o que eu vou fazer aqui. Então, antes de fazer aqui a nossa equivalência, eu vou relembrar alguns conceitos de álgebra. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui para a gente entender certinho o que eu vou fazer com essa proposição. Então, quando eu tenho a multiplicação de um valor por uma soma, como é que a gente faz? A gente aplica uma propriedade chamada distributiva. x vezes y mais x vezes z. Então, é assim que nós resolvemos. Eu vou fazer algo bem parecido aqui, no caso, seguindo a mesma lógica, só que o meu símbolo de vezes, a multiplicação, vai ser o equivalente à conjunção. Então, note que ela aparece aqui e aparece aqui, mas já já a gente vai trabalhar um pouquinho com a proposição. e o nosso símbolo de soma é a disjunção, que é o ou. Então, aqui nesse caso, essa proposição, eu vou ter que fazer primeiro a negação, porque existe a ordem de precedência dos conectivos. Então, primeiro a gente precisa trabalhar com essa negação e depois que trabalhar com essa negação, nós vamos fazer essa conjunção. Então, a negação, que pode ser representada também pelo tio, ou tio ou a cantoneira, entre duas proposições que estão conectadas pela conjunção, ela vai ficar representada pela negação de ambas as proposições. Eu vou negar aqui ambas as proposições e eu vou trocar aqui a conjunção, que é o e, pelo ou. Beleza, então, essa minha proposição, ela vai ser escrita da seguinte forma, p, e, aí abre aqui um parênteses, tá? Não que ou não é. Existe banca que coloca aqui um parênteses aqui também, nas negações, mas eu não acho necessário, tá? Não precisa colocar não, dá para a gente fazer assim mesmo. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva, eu vou pegar esse daqui, vou multiplicar por esse, o símbolo da conjunção, ele equivale a essa multiplicação, então, aqui nós vamos escrever p e não q, tá? Vou manter aqui o ou e vou fazer a segunda parte, p e não r. Então, essa daqui vai ser a minha proposição equivalente, utilizando os conceitos de álgebra das proposições, portanto, alternativa correta da questão se encontra aqui na letra c, podemos marcar e seguir para a próxima. Considere o seguinte argumento no qual a conclusão foi omitida, então, nós não temos aqui a conclusão, temos um argumento formado por três premissas, uma conclusão que torna o argumento acima válido é, então, nós queremos tornar esse argumento válido e queremos saber o que nós vamos colocar aqui na conclusão para que ele fique válido. Então, o que significa um argumento ser válido? Significa que a conclusão decorre das premissas, e como assim ela decorre das premissas? Eu vou juntar as premissas um, dois e três e essas premissas vão me levar a uma conclusão. A conclusão, ela tem que decorrer aqui das premissas, tá? Então, qual é a, qual é o formato, né, mais utilizado para resolver esse tipo de questão? Nós consideramos todas as premissas verdadeiras, então, aqui vai ficar verdadeiro, é uma proposição composta, é, mas a gente vai considerar aqui verdadeiro. Aqui também fica verdadeiro e aqui verdadeiro. Então, quando eu uno essas três premissas através da conjunção, que é o E, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Qual é o resultado lógico que eu tenho que colocar aqui do outro lado para que aqui fique verdadeiro? Certo? aqui eu vou ter um condicional. Eu vou montar aqui a tabela verdade do condicional para a gente avaliar quando é que esse argumento vai ser válido. Dado um condicional, se P, então, que verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro e falso com falso vai ficar verdadeiro. Olha só qual é a técnica que a gente usa aqui no caso da construção do argumento. Eu quero um argumento que seja válido. para que o argumento seja válido, o resultado lógico é verdadeiro. Tem que ser verdadeiro aqui nesse condicional tem que apresentar o resultado lógico verdadeiro. Se eu considerar, e aí vai ser a técnica que eu vou estar utilizando, se eu considerar que a primeira parte desse condicional, no caso, todas as premissas aqui são verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro porque é uma conjunção. Na conjunção, quando todas as proposições são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. O que tem que acontecer com a conclusão para que o meu argumento seja válido? A minha conclusão deve ser verdadeira. Porque se ela for falsa, se a minha conclusão aqui for falsa, o resultado lógico é falso e o argumento é inválido. Então, quando eu digo que a conclusão decorre das premissas, é que se eu considerar todas as premissas verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira, para que o argumento seja válido. Se eu considerar todas as premissas verdadeiras e o resultado lógico for falso, o meu argumento é inválido. Então, é esse o teste que a gente vai fazer aqui. para que a gente tenha o nosso argumento válido. Vamos estar utilizando aqui a tabela verdade da conjunção também. Verdadeiro, falso, falso e falso. Então, é uma aplicação direta da tabela verdade. É importante conhecer, saber construir todas as tabelas. Aqui, no caso, eu tenho uma proposição que ela é do tipo conjunção. Eu tenho um E. Então, tanto a proposição R quanto a proposição S são verdadeiras para que eu tenha um resultado lógico verdadeiro. Então, vou anotar aqui. Proposição R é verdadeira. Proposição S também é verdadeira. E com esses dois valores lógicos dessas proposições, eu vou analisar aqui essa premissa 1. Olha só, premissa 1, como eu vou usar o O aqui também, eu já vou construir a tabela. Então, P ou Q, resultado lógico, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. e agora eu vou trabalhar com essa premissa 1. Então, vou apagar aqui, vamos trabalhar com a premissa 1. A premissa 1 tem a proposição P, que eu não sei qual é o valor lógico ainda, e dentro dela nós temos aqui a proposição não R. Quem é a proposição R? A proposição R é verdadeira. Então, não R vai ser uma proposição falsa. Eu já vou colocar o valor lógico aqui de acordo com o que eu tenho. se o R é verdadeiro, não R é falso. É falso ou, tá? Falso ou, proposição aqui, não S. Não S também vai ser falso. Beleza, tudo bem. Falso ou falso, o que acontece? Falso ou falso, lá na disjunção que é o O, resulta em falso. Então, aqui a gente pode deixar apenas falso. Como eu estou garantindo que essa proposição vai ser verdadeira, o que eu preciso pôr aqui na proposição P para que eu garanta que o resultado lógico desse condicional seja verdadeiro? Eu vou olhar aqui na tabela verdade. Vou vir aqui na tabela verdade, vou considerar o seguinte, olha, eu já tenho a segunda parte que é falsa, certo? Eu tenho a tabela verdade que eu preciso e a tabela verdade da proposição condicional porque a linha é um condicional, segunda parte é falsa e eu preciso que o resultado seja verdadeiro. Então, qual dessas duas aqui apresenta o resultado verdadeiro? Essa de baixo. Então, eu garanto que eu estou garantindo aqui, eu garanto que a proposição P é uma proposição falsa porque se eu colocar o verdadeiro aqui o resultado lógico não fica verdadeiro. Eu preciso colocar falso para poder o resultado lógico ser verdadeiro. Beleza, encontrei o resultado lógico da proposição P. Agora, eu vou descer para a premissa 2 onde tiver a proposição P eu já posso colocar o resultado lógico dela eu vou colocar aqui no P eu vou colocar que é falso ou não Q que eu não sei o que é ainda certo e proposição Q ou verdadeiro. Por que vai ficar verdadeiro aqui? Porque aqui eu estou negando a proposição P. Beleza, aí eu tenho que pensar o seguinte, qual é o valor lógico que eu posso estar colocando na proposição Q? eu posso colocar verdadeiro na proposição Q? Vamos analisar. Lembrando que aqui tem que finalizar o resultado lógico total aqui dessa premissa o final tem que ser verdadeiro. Então, se eu colocar aqui um verdadeiro na proposição Q o que acontece? Vai ficar falso ou falso porque se eu colocar aqui vezinho o verdadeiro a negação de verdadeiro fica falso. falso ou falso e verdadeiro ou verdadeiro. Qual seria o resultado aqui desse ou falso ou falso? Fica falso e desse verdadeiro aqui ficaria verdadeiro só que no final o resultado lógico seria falso porque eu iria fazer a conjunção entre esses dois resultados. Então, não dá certo. Então, não vou usar a proposição Q verdadeira. A proposição Q é uma proposição falsa e eu vou mostrar colocando aqui olha só falso ou verdadeiro porque se eu negar a proposição falsa ela passa a ser verdadeira e falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro fica verdadeiro falso ou verdadeiro fica verdadeiro quando eu faço essa conjunção o resultado lógico também é verdadeiro. Então, encontrando aí as proposições os valores lógicos de cada uma das proposições agora você vai voltar aqui nas alternativas e vai fazer o resultado lógico dessa proposição que deve ser verdadeiro. Então, você vai encaixar por exemplo aqui, você vai colocar não P ou Q. Beleza, pode ser essa proposição? Só vai poder ser essa se o resultado lógico dela for verdadeiro. Se for falso não pode. Então, você vai pegar aqui o valor lógico da proposição P vai pegar o valor lógico da proposição Q vai colocar aqui dentro do parênteses então vai ficar falso ou falso negação de falso o que que é? É uma proposição verdadeira. Então, a alternativa correta é a letra A. Se eu testar qualquer uma dessas outras aqui sempre vai ser um resultado lógico falso e eu vou fazer todas elas para a gente ver. Vou fazer primeiro a letra E. Olha só, é P ou Q. Qual é o valor lógico da proposição P? Falso. Qual é o valor lógico da proposição Q? Falso. se a gente olhar lá na tabela verdade falso com falso no ou é falso não é o que eu quero. Se eu fizer a conjunção falso e falso resulta em falso também seria essa daqui fica falsa fica falsa negação da proposição P verdadeiro com falso da proposição Q também vai ficar falso também não é o que eu quero. Negação da proposição Q verdadeiro valor lógico de P falso resulta também e falso então a única que vai ficar verdadeira vai ser a letra A e é essa técnica que a gente vai usar. Considera todas as proposições todas as premissas verdadeiras ache o valor lógico de cada uma das proposições e no final testa aqui dentro das alternativas aí que apresentar o valor lógico verdadeiro vai ser a que está correta. Então alternativa correta na questão letra A. vai ser a letra A.